Vem comigo que eu vou ensinar pra vocês hoje a coreografia de Fique 071 Vocês sempre me cobram e sempre esquecem de ensinar, então bora lá Primeiro vocês vão dar um passinho pro lado e jogar os dois braços Como se estivesse segurando alguma coisa e jogando a frente Aí segura no bumbum e bate no joelho, bate na barriga e bate no peito Puxa o braço pro lado, dá um passinho e faz um contratempo pra trás Juntando tudo isso fica assim, palhaça, joga na frente, bumbum, joelho, barriga, peito Puxa, contratempo e mão na cabeça também Se movimenta pra frente e depois passa os dois braços pelo corpo Agora um braço e depois o outro Mãos do cena de novela, vai ser um pouco complicado Vocês vão ter que assistir mesmo que não dá nem pra explicar As mãozinhas do louca e agora dá um girinho Passa a mão pela boca e joga no chão juntando a perna Braço pra um lado, braço pro outro, abaixa, junta as duas pernas e mão no bumbum Subiu e vai juntar uma perna e depois a outra junto com os braços e se prepara pro refrão No refrão a gente vai jogar a mão pro lado e o que é lisno, a mão pro outro Vai apontar pra frente e fazer uma mãozinha de fofoca do lado Joga as duas mãos na frente e agora vai fazer esse passinho com o pé juntando as mãos Que é o 0, 7, 1 0, 7, 1 Aí vai fazer tipo esse x com o braço, vai colocar as mãos no ombro e fazer um coração Tum, tum, subindo e descendo o peito Dois dedinhos na cabeça, finge que vai, agora vai mesmo Mão na cabeça, rebola Que é o melhor passinho da coreografia Braço puxa o corpo, mão no rosto e faz um ondinha Pulinho com chute Volta pra posição normal, puxa um braço, puxa o outro Tira o chapéuzinho Segura lá na frente, dá uma voltinha com a mão na cabeça Fechou, abriu Braço na frente, peito, braço na frente, peito Tum, tum E esse foi o passo a passo da coreografia de fixa no 7, 1 Não sou professora de dança, mas tentei ensinar com o meu tum, tum Mão na cabeça, mão na frente Fecha e faça um mimarquinho